Marabá se mantém no polo empreendedor com mais de 13 mil meses em abertos. E olha só esses dados. Segundo as estatísticas atualizadas, revelam que a sala do empreendedor em Marabá registra um número notável de mulheres que estão empreendendo. Em 2023, foi registrada uma taxa de 57,9% de novos negócios em todo o Pará. Das novas empresas ativas neste ano, 90,3% correspondem à microempresa, o equivalente a 52.481 estabelecimentos. Mas um regime simplificado para pessoas que trabalham por conta própria, o microempreendedor individual, o MEI, tem se destacado, principalmente aqui em Marabá, e evidenciando um notável e consistente crescimento no cenário empresarial local. Marabá se destaca como um polo empreendedor na região, atendendo 17 municípios que estão ao seu redor. A força empreendedora é impulsionada por uma diversidade de gênero. Os dados mais recentes destacam a presença significativa tanto de mulheres quanto de homens que estão dando a vida aos seus negócios e contribuindo para o crescimento econômico da região. Mulheres estão em um número crescente dos negócios, com um número que chega a 5.638 aqui em Marabá. Já os homens vêm com 7.999 empreendendo na região. Mas a presença masculina também é expressiva nessa área empreendedora, que vai desde o comércio local até iniciativas inovadoras. Legenda Adriana Zanotto